Berenice 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 Gol ae vem que arra vem de bem demorou vou bater nesse recruta ou aspira tudo faz ta vendo que hoje sua vida se inspira, o cara falou pra matar ele então demorou hoje é uma tópica de um cara que ainda respira vai se fuder, votaram direto do caixão rap de verdade sua boca é verde o chão por que quando eu rimo eu tenho expiria uma nebulosa quero ver suas respostas tudo asquerosa é o problema é que tu não aguenta não combate Hoje o recluta-buto pra correr com o Valsky Chama o louco Wallace, eu vou em Madagascar Chama o Taí eu chego então não vem com essa Sou Wallace, sou Leão, enquanto a pista eu vejo Melma Chama o Taí eu chego nesse assunto Tô com os macacos, eu me remexo muito Chama o Taí eu chego então não vem com essa Sou Wallace, sou Leão, enquanto a pista eu vejo Melma Me rapendo caralho Aê, aê, aê Caralho Nada a ver sem falar na situação, né? Recruta o Kovosky, sou o melhor, me chame capitão Mas calma, até porque tá vendo que cê é trapo Me chamam de Leão, faz geral, faz meu ponto de vista é alto É alto sim, mas encaixa na sombra Kovosky para o capitão, sempre engole a própria bomba Cê gosta que explode com o próprio umbigo Já explodiu a com a barriga e eu prossigo Nada a ver, olha só, sai dessa aba em espécie Pequeno olhudo, porra tá mais pomorrice Pelo olhudo, vai se fuder Aí, me habilito, o que manda bomba, né? Pô, Vosky é rico É, me é rico sim político, já chega ao certo Eu sou burrice, mas mesmo o da burrice acerto Já mostra Minha opinião que vale, só estudar pra enxergar o intervalo Na burrice eu acerto, como assim? Mostra chatice, na verdade, continuo na burrice é mesmice Troquei o que eu ia falar, mas continuo, nada a ver, vai se fuder Porque tão lá, na burrice é mesmice Mas sempre que treina pra ser campeão, nunca vai ser vice Mas tô vice, o que eu fiz se perde Se que a porra eu perdi, como é que consegue? Eu tô sagaz, minha mente tá girando igual tais Sai da frente, não vou chegar, eu sou furacão Tô me sentindo na neva, bora os dragões Me chego na troia, porque eu matei gigante Com a lança aqui, alcanço só vitória, meliante Não baixa o queixo pra quem tá com a daga Se vem com calça e testa certo e não se abaixa Já mostra o sábio O bagulho é chego, é só furice, só as malícia Cuidado com a melícia, os caras só querem delícia Aí Meca-tete, vudei Costuro aqui no free, na verdade sou um cirurgião, um bisturi Seu corpo aberto, aqui nessa calçada Tá vendo que o difícil fica até a levada Falou até do Kowalski, o cara do relatório Fazendo meu freestyle, eu provo que eu já tô notório Tá vendo como não é dragão, cê nem é figaz Eu que sou o macaco vivendo com as linguagens de sinais Não bisturi, cê não me reivou aqui, prova que você é cópia Não é o bisturi porque você tremeu lá na autópsia Já mostra aí de saca só Tremeu na autópsia, autópsia, só É só o B.O. Toma assim, nada a ver, tá travado Acho que cheirou L, não Durma na autópsia, chama o IML Aí você vai ver que o bagulho aqui fica louco Tá vendo que aqui é só tiro rajado e se taca um pouco É, chama L não, cheira L não Chama IML não, tô na ML sim Fumando derby com A.E.B.C. Vou dizer... Desculpa o meu programa, essa é a fralda Nada a ver, olha só Celinho da Ebitam, um selinho da morte Vai se foder porque ela morreu e se comprometeu O que tá fazendo com estalha, look, porra Não vejo isso É, não é um selinho da morte Até porque eu não tô com bastão Se bastam, não se bastam Mostra se... e não se batam É, mostra o que os caralho não se pensa e não sei se batam Nada a ver Rúdicilábica, trágica, nada a ver Métrica, rápida Cê quer falar palavras aleatórias Alfeira, que tal mandar uma espante Com um pouco de sentimento Barulho pra batalhar E aí